De repente és menino outra vez, e já nenhum mal te tumba. Não voltarás a ser invisível, nem a sentir que não há regresso dos colos perdidos da infância. Até muito tarde na vida, o poder mal se notava na rua. Os ferros e as mãos entravam na terra, as línguas nas bocas e o sal na comida. Os corpos encaixavam debaixo dos braços. E não havia distância, nem desterro. Tens nos olhos uma tristeza, que os frutos da pera de folhas de amêndoa nunca curaram. Tens mãos de pianista, boca de bardo. Mesmo que não te leves, serás sempre a infanta de véu nímio que chega ao bairro vizinho, onde as raparigas pobres fingem que são como tu. Desata-me as cordas dos pulsos. Seca-me as feridas com a língua. Já não há espaço no mundo. Só o adro da igreja, onde pequenos caímos. Por cima das magnólias choviam sapos e o Woody Allen nasceu-se à deriva na Europa. E o Seinfeld usou sobretudo e o Eduardo Lourenço multiplicou as pessoas que jorram da luz. E nós fomos ver se as casas tinham repassas no fim do combate. O adro da igreja está dentro de uma caixa que está dentro de outra caixa que está dentro de uma caixa que está dentro da carne universal. É o Museu do Tempo. O Museu do Tempo conserva a bondade e a arte. E todo o mal fica ao frio da rua. Coitadinho de todo o mal a quem todos valem. Já só se vê o adro onde te conheci pagando. E o amor que lá nascer virá com um preço alto. O adro é a jura e o segredo de todos os homens e de todas as mulheres da galáxia. E refúgio de alguns animais. E é do passado e do futuro e para todo o sempre. Benzim ao pó de duro Europa, como o primeiro dos convertidos, veio a tempestade do deserto e levou tudo. De repente és menino outra vez, no adro da igreja, eu dei sempre oito passos ao silêncio, até ao beijo. Antes de Deus só ouvi o adro, e no adro o amor que precede a ciência. E ao adro sucedeu tudo, mesmo a explosão difusa e o resto do tempo. O adro foi a singularidade, o nada que continha tudo. E antes de tudo, o primeiro beijo de todos os homens e mulheres. E continha até os beijos por dar, de todos os homens e mulheres. Esperei 14 mil milhões de anos por ti. Pelas tuas lágrimas antes de serem choradas, porque por elas passa toda a matéria das estrelas. E é por isso que te deves conceber como o colosso do princípio ao fim do universo. Nem que nas mãos finas de luz nada seja frágil, mas mãe. E és mãe, apesar de filhos, porque a luz te é dada no teu próprio berço. Como a singularidade do adro, onde já estás mulher. De repente és menina outra vez. Tens 90 anos e no fundo do sofá da ampla savana, onde já ninguém te dá asilo ou te pede para dançar, passam colados uns aos outros os minutos mais graves. O primeiro cigarro que fumaste e de que não te lembras, porque foste apanhada a soprar o fumo para dentro da minha boca e decidiste morrer. O padrão das solas de borracha do teu pai, tatuado na alma e de que não te lembras, porque foste apanhada a saltar por cima dos rios e decidiste morrer. A primeira vez que na escola foste esquecida e de que não te lembras, porque foste apanhada a chorar no regaço das avós e decidiste morrer. Davam pão com marmelada e leite com chocolate ou em certas amas não davam nada. E tu apanhavas as migalhas da lava. Vão as merendas de casa e as pausas deviam ser íntimas, mas cada carinho da mãe é devassado. Não estás numa escola de bata com laço e cabelos aos flocos. Estás numa marquesa a ser cortada todos os dias de coração aberto. O primeiro beijo de língua ainda com fumo na boca e de que não te lembras, porque foste apanhada com a blusa transparente e decidiste morrer. O primeiro passeio de Natal a dois de mão dada nas luzes da cidade e de que não te lembras, porque foste apanhada fora da cerca de arame farpado e decidiste morrer. O primeiro homem que mataste na batalha de Alcácer-Quibir e de que não te lembras, porque foste apanhada a nadar de volta à casa e decidiste morrer. A primeira vez que te viste nua sem solidão e de que não te lembras, porque foste apanhada a chorar com um sorriso nos lábios e decidiste morrer. A primeira vez que tiveste dores de parto e de que não te lembras, porque foste apanhada a ser mãe antes dos filhos e decidiste morrer. A primeira vez que correstes sozinha no Central Park e de que não te lembras, porque foste apanhada a tocar trompete no Carlyle e decidiste morrer. A primeira vez que puseste a cafeteira ao lume fora de casa e de que não te lembras, porque foste apanhada a ter prazer e doce de mirtilo e decidiste morrer. A primeira vez que perdeste os sentidos e o controle do corpo e com três shots de vodka, saíste macerada da pista até te comporem, porque a uma o pai te vinha buscar. E de que não te lembras, como não te lembras do impudor e da aventura, do teu riso livre, que nos deu a vida eterna e ainda assim tu, tu decidiste morrer. A primeira vez que sentiste fome de não comer nada do que te empurrava um gargante abaixo e de que não te lembras, porque foste apanhada a gritar por outro pão e decidiste morrer. A primeira vez que o calor da família ficou gelado porque a vida deixou de ser pequenina, a menina teve acne e pelos e o corpo cessou de caber nos colos e a menina até ficou desengraçada e imprudente. Foi todos os dias culpada da desordem no cosmos, mas demovida de abdicar. A primeira vez que nadaste sozinha num mar boreal e de que não te lembras, porque foste apanhada na multidão austral e decidiste morrer. Todos os joelhos folados nos verões certos e imaculados, as corridas circulares nas praias perpétuas, os lados que a boca esquecia, as entradas no mar primitivo, o tempo infinito de toalha, o bronze e do urgente, tudo será esquecido por te apontares aí o fim da leveza, a perda do cheiro que o teu caulo esqueceu na leira onde fomos plantados. As flores partem de um perfume e crescem em busca da cor, os anjos também como o elemento puro da existência de cada um de nós. E quando a esperança acaba, o espetro é reduzido, as asas, as pétalas, o cheiro, a cor são vistos em valas comuns. Ergues as mãos e velas o olhar para adiar o cinzento e a desolação. Todos os átimos em que dançaste sozinha e que ninguém apanhou, todos os dedos que libertaste no corpo e que ninguém apanhou, todas as músicas que ouviste deserta sem ninguém te perguntar, toda a fúria de gerar e navegar no hipocampo as voltas que deste no espaço em cada noite clara a moldia de todas as tuas canções, a copular montanhas ou a vibrar baixinho nos lábios liláses. As lágrimas da incompletude a enxaguar as mãos finas de pianista. Lá anda a miúda sozinha a fazer desenhos e a desfazer bonecas, anda sempre inclinada nas sombras a escorrer das paredes dos pátios dos muros da praia dos rios do mar das ruas do ar das gavetas do contador do diário das sobras do aparador do século. De repente és menina outra vez e eu falo-te do que tu me falaste e de que não te lembras. Talvez só tenhas perdido as costas das mãos agora magras e curvadas mas a palma onde desenho os nossos nomes está igual. Eu sigo todas as linhas com o dedo indicador como quando fazíamos amor e eu te percorria destas fontes e agora te dispo apesar da velhice as tuas linhas estão iguais por dentro. És a mesma menina e por fora as mesmas fontes a mesma textura a mesma temperatura deixo derivando pelas pálpebras que ainda amparam os olhos que a ausência não levou. Os lábios refinaram e têm um mesmo sabor. As línguas ainda se tocam nas pontas para que os beijos não sequem. O teu ombro ainda comove o teu peito o teu quadril do teu joelho a curva gloriosa do teu pé. Até muito tarde na vida o poder mal se notava na rua os ferros e as mãos entravam na terra as línguas nas bocas o sal na comida os corpos encaixavam debaixo dos braços e não havia distância nem desterro. Levo-te uma última vez ao adro e de repente és menina outra vez. No adro da igreja eu dei sempre oito passos ao silêncio até ao beijo. Dizem que no primeiro beijo eu já andava tu não era a festa do teu primeiro ano no terreiro em frente ao adro eu a cambalear oito passos ao silêncio até ao beijo tu de mãos erguidas dispensas dos braços do teu pai falam do impudor e da aventura do teu riso livre. O segundo beijo foi na tarde mais quente de sempre a rua vazia tu vieste à fonte e a última água foi tua negociamos o beijo eu devia deixar de esconder alguma coisa minha. Então desci do adro tínhamos seis anos oito passos ao silêncio até ao beijo a árvore de pera de folhas de amêndoa ainda não dava sombra mas viu há um jardim em frente ao adro e o terceiro beijo já foi por te querer inteira tínhamos catorze e eu não queria esperar tu sim oito passos ao silêncio até ao beijo mas depois tu correstes feliz entre as espécies e eu perdi-te no impudor e na aventura do teu riso livre. Antes do quarto beijo chovia e nós fugimos de casa pelos trilhos de lama nas margens quase invisíveis escultores desditosos tentam sarar deitando o pranto ao barro erguendo a dor em orfeus que retiram do chão para nós ficá-la a meda de figuras uivando de dor oito passos ao silêncio até ao beijo que no adro ninguém viu ao sexto beijo já tínhamos feito amor não um com o outro e as vidas subiram e desceram com os demais e deixaram de fazer sentido por sanidade desfilaste por semanas em frente ao adro com as vestes dos meus delírios desejei tudo mas tu vieste crua e seca sem franquear a língua puniste o meu desapego oito passos ao silêncio até ao beijo que não contou para ti e por muitos anos e vanesceste disseram talvez rainha do egipto soberana de uma tribo de fronteira no deserto de Kalahari chama a inuita de cifrar a ausência do gelo eu fiquei velho mas principalmente cansado foram anos para eles séculos para nós e um dia já para lá do meio do tempo um céu pardo sobre o mar dois corpos curvados no recorte das dunas o adro ao longe ninguém na rua contornei os cardos marítimos tu as luzernas das praias vi-te cair entre as perpétuas das areias e antes de saber que eras tu não quis despojar as sapeletas da única flor rosa e colhi uma de três esporas bravas amarelas podia ser um navio pirata a crescer do horizonte podia ser um telefão com nome próprio eu já sabia que eras tu e tu sabias que era eu e eu só não sabia se no fim dos oito passos sem silêncio teria o sétimo beijo passou doce o zéfiro entre os nossos vultos antes do aluvião não nos pertencemos mas somos a verdade termino calado afagar-te o cabelo branco a descer a têmpora com o indicador a conter uma madeixa atrás da orelha leve-te ao adro aos noventa e nove oito passos ao silêncio até ao oitavo beijo ficamos juntos por fim abre os braços e contente tu fechas os olhos e dissolves-te santifico a porta de macacuba por onde entramos a cor o anúncio da tempestade a dor a dor o riso o tempo o tempo enfim no nosso derradeiro minuto escolhemos cada um a sua nuvem e um casal deitado de costas nas dunas aponta o olimpo e deixa o amor despenhar-se na despedida chove outra vez se todos os dias chovesse assim se todos os dias o mar rugisse assim subisse aos faróis e entrasse nas ruas e os trabalhadores viessem à praia fumar cigarrilhas e o vento os levasse furiosamente pelo ar não bastaria este corpo estes olhos este pensamento teríamos de planar quase parados no vento do mar teríamos de mudar de forma e ser pássaros no vento do mar e ser pássaros no vento do mar todavía no vento do mar e ser pássaros